O acidente foi perto das seis da tarde da segunda-feira no bairro Cristo Rei. Na imagem, o momento em que os dois motociclistas param para aguardar um carro fazer a conversão à esquerda. Em seguida, um carro que vem atrás não consegue parar e atinge os dois. Os bombeiros foram acionados e atenderam os dois homens.